A estudante de Timorã em Indonésia realiza jogo futsal onde comemora a sua independência 20 de maio. A estudante de Timorã em Indonésia realiza jogo futsal onde comemora a sua independência 20 de maio. A estudante de Timorã em Indonésia realiza jogo futsal onde comemora a sua independência 20 de maio. A estudante de Timorã em Indonésia realiza jogo futsal. Obrigado. 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 Obrigado.